Próximos shows. Agenda no final. Eu acho que talvez a minha única qualidade, eu costumo dizer isso, que eu acho que a minha única qualidade é o bom senso. E eu acho isso muito bom porque isso é uma coisa que te poupa passar por algumas coisas. Teve uma vez, por exemplo, que eu fui transar com a mulher e eu tava usando a cueca do Star Wars. Essa ainda não é a parte do bom senso, nós vamos chegar lá. Só que a gente tava lá e tal, tava com a cueca do Star Wars. E aí na hora que ela tirou a minha cueca, eu pensei, mas eu não fiz... Eu podia ter feito, sabe? Veio aqui, eu quase falei, mas não, vou guardar pra falar no palco depois, é melhor. Sabe aquele negócio, você perde o amigo, mas não perde a piada? Amigo a gente perde, sexo não que é mais difícil de conseguir. Vale a pena não. Tem umas coisas também que a gente passa, né? Eu lembro uma vez que uma mulher me mandou um nude. Aí eu fui, respondi pra ela, mandei um nude pra ela. Vocês acreditam que ela me bloqueou? Não, aparentemente foto de cu não é tão popular assim. Não é todo mundo que gosta. Fiquei impressionado. Apesar que assim, eu fico fazendo piada com sexo, mas eu sempre fui muito bobo. Nossa, eu era muito bobo. Quando eu era mais novo então, eu sempre fui muito inocente. Custei pra pegar as maldades da vida e tal. E aí eu lembro que teve uma vez que eu dei um azar, que assim, uma das primeiras vezes que eu fui fazer sexo foi com uma mulher muito mais experiente do que eu. E aí teve uma hora que a gente tava lá e ela virou pra mim e disse, me dá leite. E eu, em toda a minha inocência, respondi, mas você vai querer puro ou contode? Ela também riu, eu não entendi nada e eu entendi menos ainda quando ela falou, olha, se você fizer contode, você vai ficar milionário. Não consegui até hoje, viu gente, fica a dica. Parece que só funciona com abacaxi mesmo. Eu lembro uma vez também que eu tava saindo com a mulher, a gente tava no bar ainda, né, meio aquele momento pra ir pro motel. E aí a gente tava lá e ela virou pra mim e falou, eu duvido que você me faz gozar hoje. Eu falei, se eu não te fizer gozar hoje eu não me chamo Breno. Ela falou, não era Bruno? Exatamente. Você entendeu. Era isso. Tem umas coisas que a gente passa também. Outro dia eu tava precisando fazer um exame, liguei na clínica, né, e era um exame meio específico, ela precisava fazer algumas perguntas pra mim antes de marcar o exame. E ela perguntou um monte de coisa, aí a última pergunta dela foi, o senhor por um acaso faz uso de oxigênio? Mas não fazemos todos? Tô entendendo. Que tipo de ser vocês tão atendendo aqui? Com quem eu tô falando? Só pra entender exatamente o que tá acontecendo aqui. As pessoas às vezes falam os negócios sem pensar, né? Um amigo meu uma vez, ele tava escutando música no fone de ouvido. Aí eu fui e perguntei pra ele, ah, que tipo de coisa que você gosta de escutar? Ele, ah, eu gosto de escutar tudo, então vai tomar no cu. Parece que não é tudo que ele gostava de ouvir, não. Não é. Vocês também tem um negócio que quando vocês passam perto de um carro de polícia, mesmo sem você ter feito nada de errado, vocês começam a tentar agir naturalmente, como se você tivesse feito algo de errado. Eu não sei o que é que acontece com o meu corpo, porque eu passo perto de um carro de polícia, eu não fiz nada de errado, tem nada de ilegal comigo, meu corpo começa a... Nossa! Como eu estou agindo naturalmente, hein? Não tem nada de ilegal no meu bolso. E realmente não tem. A gente é muito idiota. É igual... Por que vocês já repararam isso? Aquele pessoal que tipo assim... Todo mundo é meio assim... A pessoa tá comendo alguma coisa, o negócio tá estragado. Ela vira pra você e fala... Nossa! Isso aqui tá estragado. Experimenta! Não? Eu não sou um imbecil? Por que que eu faria isso? Não faz nem sentido. Eu costumo sempre falar que academia pra mim é igual sexo. Não faço. Apesar que eu tô brincando. Academia eu comecei a fazer. Tá mais simples. E eu lembro que o primeiro dia que eu fui na academia, o instrutor virou pra mim e perguntou... Ah, mas qual que é o seu objetivo aqui? Aí eu falei pra ele... Não, eu quero ficar monstrão. Ele olhou bem pra minha cara e falou... Mas já tá, não? Achei muito pouco profissional da parte dele, inclusive. Só que aí depois eu falei com ele... Não, eu quero crescer mesmo. Então ficar grandão, não sei o quê. Ele perguntou... Ah, e quantas vezes por semana você pretende vir? Ah, tem que vir? É por isso então que não tava funcionando. Isso explica muita coisa. Teve... Uma das primeiras fichas que ele montou pra mim, inclusive, ele colocou supino, né? Aí eu virei pra ele e perguntei... Ah, quantos quilos que eu coloco? Ele falou... Não, faz só com a barra. Se tiver leve, você coloca peso depois. Eu falei... Faz só com a barra. Se tiver leve, você coloca peso depois. Tomando seu cu. Fui lá, botei quinzão de cada lado. Não sei por que vocês estão rindo. Fui lá, ó... Mandei ver. Inaugurei uma categoria nova. É a série de um. Resolve ali, tá tudo tranquilo. Agora tem umas coisas também que a vida ensina pra gente. Eu lembro que teve uma vez que eu tava na academia. E aí um cara me deu uma olhada e assim... Deu pra eu perceber que você sabe. Quando a pessoa tá te olhando tipo... Ah, te reconheceu de algum lugar e tal. Mas eu falei... Pô, não vou lá conversar com ele. Vou falar o quê? Não faz sentido. Só que aí uma hora que ele foi fazer um exercício perto da máquina que eu tava, ele virou pra mim e perguntou... Ah, você quer aquele cara do vídeo? Eu falei... Sou eu mesmo. Que vazou chupando um cara na academia? É uma dica pra vida, gente. Não interrompam as pessoas. Ser educado te salva de muita coisa. Agora tem um negócio que é muito difícil. Que eu não sei se vocês já passaram por isso. Que é muito difícil você transar com uma pessoa muito religiosa. É um negócio muito difícil. Teve uma vez que eu fui com uma mulher pro motel e ela era muito religiosa. E aí aconteceu que eu virei pra ela e falei tipo assim... Nossa, mas a sua bunda é maravilhosa. Ela falou... Maravilhoso é só Deus. Quebra um pouco do clima. Só que tem um lado bom. Tem um lado bom, pelo menos. Que depois eu falei... Não, mas seu corpo é perfeito. Ela falou... Perfeito é o senhor. Falei... Muito obrigado. Nem sabia que a academia já tava fazendo efeito. Galera, muito obrigado. Sou o Bruno Costoli e receu. Pra continuar essa noite com essa mesma saúde. Vamos vim pra cá.